Olha, Sacco e Vanzetti, dois operários italianos que foram condenados à morte injustamente. A peça é maravilhosa, um texto fantástico, os atores excelentes e é imperdível porque inclusive é extremamente atual. Parece que a gente está vivendo hoje e essa história se passou em 1920. Então eu recomendo que todos venham aqui no Armazém da Utopia para assistir porque termina domingo que vem, às sete horas da noite. Amém. 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 Amém.